E que essa mensagem possa conduzir você a uma reflexão profunda sobre os processos e ferramentas de autotransformação fornecidas pelo renomado Yogi Sadguru. Se você deseja iniciar sua jornada de Yoga junto com o Sadguru, conheça nosso curso clicando no link na descrição desse vídeo e saiba mais. Aconteceu uma vez, Shankaran Pillai encontrou seu amigo aqui e seu amigo estava muito aflito. Shankaran Pillai perguntou, qual o problema? O amigo disse, você sabe, eu estava dirigindo para o escritório hoje, o meu carro novo, eu espatifei ele inteiro, completamente. Shankaran Pillai disse, poderia ter sido pior. Depois, passei o dia no escritório, peguei um táxi para casa, quando voltei para casa, você não vai acreditar, minha casa estava totalmente queimada. Shankaran Pillai disse, poderia ter sido pior. Então, eu estava preocupado onde minha esposa estava, o que aconteceu com ela, então descobri que ela limpou minha conta bancária e sumiu. Shankaran Pillai disse, poderia ter sido pior. O amigo perguntou, o que você quer dizer com poderia ter sido pior? O que você quer dizer com isso? Shankaran Pillai disse, poderia ter sido eu? Isso seria pior. Então, quanto da vida de uma pessoa é resultado de seu karma passado? As injustiças que uma pessoa enfrenta na vida são resultados do seu próprio karma passado? Se for assim, você aceita essas injustiças e se consola com o fato de que, ok, o karma está sendo removido? Mesmo que possa parecer prejudicial para nossas vidas e de muitas maneiras? Samanta, você já tem idade o suficiente para isso, não disse que você é velha, disse que é velha o suficiente. Você ainda espera que o mundo seja justo com você? Por isso estou fazendo essa pergunta. Por isso estou fazendo essa pergunta. Não o sabor do seu pensamento e da sua emoção, o sabor da vida que você é? Então, verá que a vida não é somente justa, ela é simplesmente fantástica. E então, você quer uma vida justa ou uma vida fantástica? Você deve decidir. Eu percebi isso, que além do ego material, existe agora, repentinamente, uma difusão. Quem é esse cara ego? Seu amigo? Está por toda a minha volta. E na minha indústria, está até o topo. Então, além do ego material, eu tenho percebido que existe agora uma difusão do ego espiritual. Tenho encontrado muitas pessoas que estão agora em um caminho espiritual. Não você, Sadhguru. Que se consideram superiores às pessoas que não estão no caminho espiritual. Como você aconselharia tais pessoas para garantir que não se tornem vítimas desse novo ego espiritual? Primeiro, nós vamos abordar esse cara chamado ego, ok? Se você me mostrar onde ele está, irei consertá-lo agora mesmo. Gostaria de saber onde ele está, ele fica aparecendo do nada. Então, você não sabe onde ele está. A questão é a seguinte. Veja, em certos momentos, como pessoa, como mulher, você é uma pessoa bonita, uma pessoa maravilhosa, eu quero dizer. Desculpa, não disse que você é bonita somente em certos momentos. Você é sempre bonita, mas certas vezes você é maravilhosa, certo? Em alguns momentos, você talvez seja desagradável. Possível? Possível. Então, todas as vezes que você for desagradável, você diz, é o meu ego. Por que você não diz, sou eu? Às vezes eu sou maravilhosa, às vezes desagradável. Se você enxergar isso, naturalmente a desagradabilidade irá diminuir. Mas se você disser, sempre que for desagradável, o senhor ego fez isso. E você não sabe onde ele está, você não sabe o endereço dele, ou a identidade, nem o número do telefone. Então, como consertar esse cara? Então, isso acontece na vida de todo mundo. Porque isso é jargão espiritual sem ser espiritual. É assim em todo lugar, particularmente na Índia. Porque temos, você sabe, de 15 a 20 mil anos de história espiritual. Então, conhecemos todas as palavras. Sabemos o que é atma, paratma, isso, aquilo, arrancara, sabemos tudo. Apenas palavras. Apenas palavras. Anotado. Então, podemos apenas jogar as palavras assim e confundir bastante a população ocidental? Porque quando chegam aqui, eles dizem mukti, shakti, isso, aquilo, todo tipo de coisa. Conheço muitas pessoas que construíram centros espirituais no Oeste, principalmente na América, porque sabem apenas um cântico. Apenas um cântico. Ok, Asatoma, Sadgamaya, com isso eles conduzem a coisa toda. Então, infelizmente, a espiritualidade, de alguma maneira, chegou a isso. Chegou a isso porque há uma necessidade na sociedade, não há fontes suficientes. Por isso, as pessoas estão produzindo isso aqui e ali. Aconteceu, sabe, há alguns anos, há 15, 16 anos. Eu estava nos Estados Unidos e alguém em nosso escritório falou para mim, Sadguru, você sabia que todos os dias, 100 mil pessoas digitam a palavra espiritual? Eu disse, é mesmo? Digite e veja o que aparece. Será que aparecemos nesse contexto? Eles digitaram espiritualidade. A primeira coisa que apareceu foi um spa no México. Você esteve lá. Não, não estive lá. E a próxima coisa que apareceu foi uma garota de programa na Carolina do Norte. Ela aprendeu tudo sobre SEO. Para tudo, ela dizia espiritual, 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 108 vezes. Ela usa a palavra espiritual no seu site. Você diz espiritual, ela aparece em segundo lugar? Eu achei isso lamentável. Por milhares de anos, qualquer coisa espiritual significaria olhar para o Oriente. Oriente significa Índia. Era isso que significava. Então, eu disse que precisávamos começar algo, um portal espiritual, que se as pessoas disserem, se elas buscarem espiritualidade, elas devem olhar para a Índia, porque essa é uma cultura que passou a maior parte do tempo. A maior parte do tempo, explorando a consciência humana e a mecânica sobre o que o ser humano é, como este funciona na superfície e no seu cerne, como este funciona, o que podemos fazer sobre isso? Isso foi explorado. Não estou dizendo isso devido à minha origem indiana. Estou dizendo isso depois de olhar o mundo de perto, que em nenhum outro lugar foi olhado dessa forma. Então, eu disse que devemos começar um portal espiritual, Índia, o portal espiritual, devo lhe dizer isso. Há cerca de 15 anos, eu não tinha conhecido um único guru neste país. Eu simplesmente não conhecia, estava bem ocupado fazendo o meu próprio trabalho. Nunca pensei que eu tivesse que ir procurar por alguém. Nunca estive em nenhum outro ashram, em lugar nenhum. Então, pensei, certo, vou tentar. Então, comecei a fazer ligações. Todos receberam minhas ligações muito bem, e então eu comecei a visitar algumas pessoas e comecei a organizar as coisas. Tivemos uma reunião com 125 gurus. Fizemos isso de que ninguém fala sobre suas filosofias. Você mantém sua filosofia. Isso é apenas uma reunião? Isso é apenas sobre como melhorar o seu ashram? Ou o seu centro de yoga? O que quer que você tenha? Como melhorar a qualidade? Vamos lhe ensinar gerenciamento? Vamos lhe ensinar a propagar sua marca? Vamos lhe ensinar como fazer um site? Vamos lhe ensinar a se apresentar para a comunidade internacional? Na sua filosofia, a gente não toca. Você não toca na minha, eu não toco na sua. Você faz do seu jeito? Porque essa é a beleza dessa cultura, em que ela pode existir em centenas de formas, milhares de formas, e está tudo certo para a gente. Então, quando comecei a fazer isso, bem, conheci muitas pessoas maravilhosas, mas, ao mesmo tempo, pelo menos 60% a 65%, me dói dizer isso. Descobri que, se eu andar pelo aeroporto ou pelo campo de golfe, eu conheceria pessoas melhores do que nos tais chamados centros espirituais, porque estão cheios de jargões, sem coração, sem intensidade, sem profundidade, simplesmente um cântico, uma bobagem, uma filosofia que eles leram em algum lugar, isso segue assim? Isso precisa mudar? Então, para trazer essa profundidade às pessoas, na medida que as pessoas se aproximam de mim, eu me torno cada vez mais duro. Para aqueles que estão bem perto de mim, eu sou muito cruel. Sim. Por quê? Para simplesmente trazer integridade para a espiritualidade, é tão difícil. Porque no momento em que eles se tornam um pouco espirituais, como você disse, você está chamando de ego espiritual, eu chamo de ares espirituais, eles ficam com ares espirituais, bolhas de ar entram em sua cabeça. De repente, eles começam a agir de forma engraçada, começam a dizer coisas que não existem, começam a falar bobagem que ninguém entende. Se você fala alguma coisa, seja qual for a bobagem que diga, as pessoas que estão diante de você devem entender. Caso contrário, por que diabos você está falando? Porque o propósito da fala é fazer alguém entender o que você está falando? Não, se eu disser algo que você não entende, eu me torno grande, você se torna pequeno. Isso é um lixo. Isso está acontecendo há muito tempo. Então, toda essa coisa de espiritualidade, infelizmente, tem passado por maus momentos, mas devagar está crescendo, porque o anseio das pessoas está aumentando. Devo lhe contar isso? Há 40 anos, quando comecei com os programas, programas de engenharia interior em várias formas diferentes, 85% das pessoas costumavam vir aos programas somente por causa dos problemas de saúde. Somente 12, 15% vinham para saber algo. Hoje, mais de 90% das pessoas vêm porque elas querem saber algo, experienciar algo. Somente 8 a 10% somente 8 a 10% vêm por questões de saúde, que é uma mudança significativa na consciência humana. Sobre essa coisa do ego, isso é uma coisa que devemos consertar. Veja, dentro de você, tem apenas uma pessoa ou duas? Eu acho que uma. Você acha que uma? Eu vou ficar com uma. Uma. Uhum. Isso quer dizer que você é um indivíduo? Um indivíduo significa... A palavra indivíduo vem de indivisível. Você não é mais divisível? Isso é bom? Você é um indivíduo? Se você fosse duas, então você seria esquizofrênica ou estaria possuída? Psiquiatra ou exorcista? Eu acertei a resposta. Um psiquiatra ou um exorcista teria que vir? Então isso é muito importante, todos devem entender isso. Que não falem sobre atma, paratma, ego, isso, aquilo. Você é um indivíduo? Qual tipo é você? Você é um indivíduo maravilhoso ou um desagradável? Conserte essa maldita coisa. Então você é assim, Sr. Shashank, onde quer que você esteja. Bem, no limite significa uma delimitação, de certa forma. Se você quiser andar no limite, você deve estar muito consciente, muito equilibrado. se você não está consciente e equilibrado, vamos levar você a um um pico com uma queda de três quilômetros. Se você não estiver muito firme em seus pés e também em sua cabeça, você não irá até lá, até a beirada. Esqueça isso. Esqueça isso, de você poder cair. Você não vai a lugar nenhum perto do limite. ninguém poderá levar você lá a menos que alguém carregue você. Portanto, você só pode viver no limite se trabalhar sobre si mesmo, seu corpo, sua mente, suas emoções, seu tudo, suas energias, tudo. se você trabalhar nisso, então você poderá viver no limite. Caso contrário, como você poderia viver no limite? Essas pessoas que vivem no limite, como, você sabe, alguém que eu conheço, ele, de repente, com 54, 55, ele pegou a moto e atravessou a Ásia Central. então eu perguntei, o que aconteceu com você? Ele disse, sabe, um amigo íntimo meu que era saudável e estava bem, ele caiu no banheiro e morreu. Quando eu vi isso, de repente, percebi o que estou fazendo. Eu posso cair no banheiro e morrer. Pelo menos, me deixe morrer na Ásia Central. Então, estou dizendo que você não vai morrer porque você vive no limite. Você vai morrer de qualquer maneira. Pessoas que sequer viveram no limite alguma vez na vida, essas morrem mais do que aquelas que viveram no limite porque quem vive no limite é competente. Quando eu digo viver no limite, estou falando sobre ser uma vida competente em todos os níveis da vida. Se você não for competente, então tudo é perigoso. Ir ao banheiro é perigoso. As pessoas morrem nos banheiros. Então, não é seguro? Não é melhor viver seguro e ter 84? Mas você pode chegar aos 84 anos sem viver. Isso também é possível. Então, eu tenho que fazer algo perigoso para estar vivo? Não. Apenas parece perigoso porque você é incompetente. Alguém que é um bom nadador começará a nadar. Parece muito perigoso para quem não sabe nadar. Alguém que não sabe andar de bicicleta, alguém vem se equilibrando nessas duas rodas finas. parece muito perigoso. Parece muito perigoso. É assustador, na verdade. Portanto, não estar no limite não é porque você está seguro, é simplesmente por causa da sua incompetência. E viver no limite não significa necessariamente algo fisicamente perigoso. viver no limite pode ser psicológico, pode ser emocional, pode ser em termos de energia, pode ser físico também. Portanto, estar no limite não é uma situação externa. Estar no limite é uma situação interna. Se você sabe, veja, estou perguntando a você, no momento, estamos nesse lado do lago, mas de certa forma estamos no limite desse país. Se quisermos ir para o próximo país, teremos que, pelo menos, ir primeiro para a fronteira, não é? Como você vai para outro lugar se não chegar às fronteiras do lugar existente? Se você não chegar ao limite, como você atravessará? Como você fará a travessia se você ficar no limite, ficar no limite, ficar no limite, em algum lugar, você pode encontrar uma lacuna ou em algum lugar você pode encontrar uma ponte para atravessar? Se você não estiver no limite, como você vai para a próxima dimensão? Onde está a possibilidade? Na própria natureza das coisas, não é possível. Então, você quer chegar aos 84 anos? Eu acho que você já tem. Sim. Seja qual for sua data de aniversário, você já tem 84 ou mais. Isso significa que seu ciclo já acabou sem viver? Sim. Veja, nas escolas da Índia, antes era assim, em algumas escolas, provavelmente em escolas particulares, se uma criança, digamos que você esteja no terceiro ano e reprova três vezes, isso significa três anos. Você era um deles? Se você repetir três vezes, no quarto ano, eles vão te promover de qualquer maneira porque você é muito grande. Você não pode ser adequado para o quarto ano, mas você está parecendo muito estranho no terceiro ano. Apenas pelo ambiente, eles te passaram. você também pode passar assim na vida. Não estou dizendo que está errado, mas por que assim estou perguntando? Por que lidar com a vida assim? Então, você tem 84 anos, então você se tornou, você viveu uma vida totalmente inconsciente, você se tornou alguém de 84, você foi liberado de um ciclo, de algo, então da próxima vez você vai voltar e se tornar alguém de 84 e se tornará um pouco mais livre, um pouco mais livre. Você quer seguir assim porque se você viveu totalmente inconsciente, totalmente sem nenhum sentido de vida, eu estou dizendo sem nenhum sentido de vida, porque você acha que não ir até o limite é seguro. Não, você pode morrer aqui. Você pode morrer aqui mesmo, sem correr nenhum risco. A maioria dos seres humanos que já morreu nesse planeta não correu nenhum risco em suas vidas, mas eles morreram, porque essa é a natureza da vida, não é culpa deles. É assim que a vida é, de qualquer maneira morreremos. Ou podemos romper as limitações e então morrer, ou podemos simplesmente morrer. Qual é o problema? O problema é que a vida não aconteceu com você. Esse é o único problema. Porque no momento em que a segurança é a sua única preocupação, você está garantindo que estará protegido da própria vida. se você construir um casulo apropriado ao seu redor, uma caixa ao seu redor que esteja absolutamente segura, a vida não acontecerá com você. Normalmente, essa caixa, nós chamamos de caixão aqui. Estou dizendo que mesmo quando você está morto, você não deve entrar no caixão, você deve ir direto para a terra ou para o fogo. Você deve ir para um dos cinco elementos, fogo, água, terra, em algum deles você deve ir ou atualmente as pessoas estão pensando em ir para o espaço. Para mim, está tudo bem. É um espaço ilimitado, acredito. Então, qual é o problema? Assim, no momento em que você pensar que a dimensão primordial da sua vida é a segurança, você se assegurará de que não viverá. Porque a segurança não existe em nenhum lugar exceto em sua mente. Ou melhor, deixa eu colocar dessa forma, a insegurança não existe em lugar nenhum exceto em sua mente. Encontrar um emprego e ganhar a vida. Eu não podia acreditar naquilo porque durante toda a minha vida eu nunca pensei sobre como me sustentar. O meu querido pai costumava quebrar a cabeça. Este menino não tem medo no seu coração, o que vai acontecer acontecer com ele, o que vai acontecer com ele. Eu disse, não ter medo é um problema? Eu pensei que o medo fosse um problema. Eu nunca pensei que não ter medo fosse um problema. de acordo com os preceitos do divino, eu deveria me tornar um médico porque meu pai é médico. Aos dez anos eu disse a ele, não, isso é uma coisa que eu não vou ser, eu não vou ser médico. Mas todos os dias tinha alguém tentando me convencer, você deve se tornar um médico, você deve se tornar um médico, você sabe, família indiana. Você tem que se tornar um médico se você não, é claro, agora todos eles mudaram para software. Eu estava, eu estava em Chicago apenas uns, você sabe, oito dias, faz dois dias que eu cheguei na Índia. Então, há uma semana, oito dias atrás, eu estava em Chicago e um indiano veio e eu perguntei, o que, o que você está fazendo? O que mais poderia ser, Sadhguru? isso significa que ele é um engenheiro de software. Houve um tempo em que se você dissesse o que mais poderia ser, você era um médico. Agora, se você disser o que mais poderia ser, significa que você é um engenheiro de software. Não é porque eles se interessam fenomenalmente pela fisiologia humana que eles se tornaram médicos. Não é porque eles são, tem uma coisa com eletrônica. Eles se tornaram engenheiros de software apenas para ganhar a vida. Isso não é importante. Não estou dizendo que não seja importante, tudo que estou dizendo é mesmo uma formiga que tem um milionésimo do seu cérebro é capaz de sustentar. Qual é o seu problema com um cérebro tão grande? Eu estou dizendo isso porque essa ideia, essa ideia terrivelmente limitadora foi imposta aos nossos jovens de que você deve ganhar a vida e isso é o que mais importa. Com esse grande cérebro, ganhar a vida é realmente um problema neste planeta? Você... Eu sei que todos foram condicionados a acreditar nisso. Não é assim, eu estou lhe dizendo. não é assim. Ganhar a vida é uma coisa insignificante para a consciência humana, mas, infelizmente, a humanidade inteira está investindo todas as suas energias e inteligência apenas para ganhar a vida. Se essa única coisa não mudar no mundo, que... Não estou dizendo que você não deva, tudo o que eu estou dizendo é que não é preciso ocupar a totalidade da consciência humana para o sustento da vida. Se você colocar um dedo mindinho para trabalhar, ele vai ganhar a vida. Ele é capaz. Ele é capaz disso. Todo o gênio humano foi sufocado até a morte. Simplesmente porque todo mundo está pensando em como ganhar a vida, como ganhar a vida, sabe? No momento em que eles conseguem ganhar a vida, eles vão se sentar e se tornar obesos. Você precisa ver o que eu posso fazer com esta vida, não é? Sim. Você precisa ver qual é a melhor coisa que eu posso fazer com esta vida porque um dia você vai cair morto, você sabia? Você sabe que você vai cair morto um dia? Então, antes de você morrer, qualquer que seja a possibilidade máxima para esta vida deve acontecer, não é? Eu ganho meu sustento, eu ganho meu sustento. Isso é um grande orgulho. Como é que você não vê que cada inseto, cada minhoca, cada pássaro, cada animal, cada criatura neste planeta está ganhando seu sustento? O que é tão... O que é... Do que você tanto se orgulha sobre eu ganho meu próprio sustento? Todo mundo está ganhando seu próprio sustento, não é? Apenas os seres humanos estão fazendo disso um grande problema. Um problema grande demais. Quando eu olho para isso, como a inteligência humana foi sacrificada no altar do ganha-pão é inacreditável. Quantas coisas os seres humanos poderiam ter feito? Quantas coisas incríveis eles poderiam ter feito? Mas, em vez disso, eles estão ganhando a vida. Então, é muito, muito importante. Eu estava... Eu estava pensando que deveríamos começar uma onda, especialmente em escolas e faculdades, em que ganhar a vida não é... É uma coisa muito pequena. Isso não é o primordial em sua vida. Com um dedo mendinho você pode ganhar a vida. Com este grande cérebro, se uma formiga pode ganhar a vida dela, este cérebro grande, ele deveria ter dificuldade para ganhar a vida. Isso se tornou um problema porque você quer ser igual a outra pessoa. Não é? Você quer ser igual a outra pessoa. Isso escraviza. E uma vez que você está neste atordoamento, nada mais é possível. Isso apenas o mantém indo, indo e indo sem fim. Agora, essa possibilidade dessa coisa simples chamada yoga não é sobre você retorcer seu corpo, não é sobre você ficar em forma, não é sobre você ficar saudável. Todas essas coisas a natureza só fará por você se você viver em sintonia com ela. Isso é sobre compreender a geometria do cosmos através da geometria do seu próprio sistema. Eu estou chamando isso de geometria porque o cosmos é uma geometria, não é? O planeta Terra está girando em torno do Sol. O que é? Movido a diesel? Você acha que um grande motor a diesel está o impulsionando? Se fosse assim, o barulho desse motor teria nos matado? Apenas a perfeição da geometria o mantém indo e indo e indo, não é? Você já viu aquelas máquinas de movimento perpétuo? Você já viu aquelas pequenas? Se você só fizer assim, ela vai funcionar por anos a fio? Então, é apenas isso. É uma perfeição da geometria que o mantém indo e indo todo o universo é geometricamente perfeito. Por isso, ele permanece lá. Caso contrário, não permaneceria. E se você aprender a manter o seu corpo de uma certa maneira, se a geometria do seu corpo estiver alinhada com a geometria do resto da criação, de repente, você descobrirá que existe um relacionamento, uma conexão que irá permitir que você... Você pode baixar o cosmo inteiro neste aqui. Isso não é uma coisa pequena. Se você simplesmente, se você viver desta maneira, você é apenas um pedaço de carne e osso. Se você simplesmente mantê-lo corretamente, de repente, ele será outra coisa. provavelmente hoje em dia, você não tem mais essa experiência. Porque vocês todos têm Tata Sky, Dish Net e todas essas coisas. Mas, suponha que você tivesse uma televisão em sua casa nos anos 80, quando o Dodarshan veio. Você está assistindo a sua partida de críquete favorita, de repente, sua televisão faz bup, bup, bup. Então, você sobe no terraço e lá tem uma estrutura de alumínio. Se você fizer assim, não aparece nada. Se você fizer assim, não aparece nada. Você acaba de colocar no lugar certo. Ah, o mundo se derrama em sua sala de estar. É exatamente assim. se você aprender a simplesmente mantê-lo corretamente, todo o cosmos se derramará em você. Então, isso é engenhar a si mesmo. Não significa engenhar-se para respirar um pouco melhor, para ser um pouco mais. Essa coisa toda está acontecendo que, pelo menos nos canais de notícias, eles ainda estão falando que estamos em Kali Yuga, Kali Yuga, porque Krishna disse que é Kali Yuga. quando? 5.124 anos atrás. Então, desde então, o aspecto cumulativo de Kali, que dura 2.592 anos, se encerrou e Dvapara, que também dura 2.592 anos, isso se encerrará em algum momento em 2082. Isso significa mais 58 anos. 58 anos. 58 anos. Quase 60 anos. Se você viver por mais 60 anos, você verá Tetra Yuga. Isso não significa que de um dia para o outro se tornará treta? Veja, quando dizemos inverno, não significa que de um dia para o outro é inverno? Ele acontece. Verão, não é que de um dia para o outro de repente fica verão? isso acontece lentamente. Então, o que você chama de Yuga é um tipo maior de estações? Um cenário maior de estações? Nestas estações, no inverno, as árvores estão de uma maneira, os animais de outra maneira, na primavera eles estão de outra maneira, no verão de outra. da mesma forma, a vida neste planeta será de diferentes maneiras nesses diferentes Yugas, porque este é um sistema super sazonal. Então, Kali é um momento onde estamos na mais longa ponta do ciclo elíptico. Por conta disso, há muitas maneiras de olhar para isso. Uma coisa importante é, veja, dos cinco corpos ou cinco camadas de corpos que carregamos, particularmente em referência aos seres humanos, o corpo físico ou Anamayakosha, o corpo mental ou Manamayakosha, o corpo energético ou Pranamayakosha e Vigyanamayakosha ou o corpo etérico. A questão é sempre sobre quanto Anamayakosha você possui, quão dominante é seu Anamayakosha, o quão dominante é seu Manamayakosha ou quão dominante é seu etérico ou Vigyanamayakosha. De acordo com isso, você funcionará. Então, essas estações, de alguma maneira, determinam isso. Pode-se ver nas quatro estações que vemos. Neste país, há 11 graus de latitude. Você pode não notar tanto, mas está aí somente porque eles perceberam isso. Tamil Nadu tem Margazi Mazam e Maga Mazam e, sabe, desculpa, vários outros em todo o país. todos reconhecem esse mês como um mês de baixa energia. Então, as pessoas estão fazendo coisas para se fortalecerem. Mas, se você for para países temperados, é significativamente diferente situações de inverno e situações de primavera. Uma diferença fenomenal, você não acredita que está no mesmo mundo. se você for no inverno, tipo, tudo parece que é o fim do mundo, a primavera chega, bum, tudo está de volta. Então, pelo menos nesta parte do hemisfério ou na metade norte do hemisfério, é assim? É o inverso no hemisfério sul, mas as mesmas coisas acontecem. Então, similarmente, no superciclo também acontece a mesma coisa. Mas, em termos dos seres humanos, se seu corpo físico é dominante ou se seu corpo mental é dominante, se seu corpo energético é dominante ou se seu corpo etérico é dominante, depende de onde estão esses ciclos anuais regulares também, até certo ponto. Mas o superciclo decide muito mais. Em qual yuga você está determina quanto de corpo etérico. Não quer dizer que é um fator determinante absolutamente. Não é absoluto, é uma influência. Você pode estar em qualquer yuga e ser fantástico? Você pode estar em qualquer yuga e ser um caos? Olá? Essa experiência de pessoas, tudo o que todo mundo faz não é necessário que você goste ou que eu goste, não é assim? Mas, para nós, isso não é necessário. Nós, se você usa uma máscara para desempenhar uma determinada função, você ainda é quem você é dentro da máscara, mas agora o problema é, a máscara está tão apertada em seu rosto, você não consegue distinguir quem é a máscara e quem sou eu. Então, quando digo uma máscara ou uma persona, o que isso significa é, você usa conscientemente. Quando você a usa conscientemente, ela está lá, está lá para uma função, mas você não se torna ela. Veja, quando eu digo que você não se torna aquilo, agora mesmo, você é uma garota alta, eu reparei que em qualquer pódio que você suba, você é mais alta do que os outros. mas você não nasceu assim, você nasceu apenas deste tamanho e agora você se tornou este tanto. Isso é apenas acumulação, o corpo é apenas uma acumulação. Da mesma forma, o que você chama de minha mente, meu pensamento, minha emoção são acumulações. O que acumulamos nos pertence, não pode ser o que somos, não é? Sim. Não é o que somos. No momento, esta roupa pode pertencer a mim, mas não pode ser eu. Da mesma forma, o corpo, da mesma forma, as estruturas da mente, se nos tornarmos conscientes disto, o que sou eu e o que não sou eu, se todos estabelecerem essa única coisa dentro de si mesmos, se eles estiverem conscientes disto, tudo isso não será um problema. Nós usaremos este corpo, usaremos esta mente no melhor de suas capacidades e pronto. Especialmente para você como atleta, usar seu corpo e sua mente da melhor forma possível é tudo o que importa no final. Então, neste momento, você mesmo teria percebido como todo ser humano teria notado em suas atividades do dia a dia. Porque você é uma esportista, eu estou dizendo para você, porque a consequência de você não funcionar da melhor maneira está lá imediatamente. Para outros, se eles não fizerem algo bem hoje, pode levar dois anos até que os resultados cheguem até eles. Para você, é imediato, você dá uma tacada ruim ali mesmo se você não funciona bem naquele momento. Então, por causa disso, é muito mais fácil para você perceber isso, que quantas vezes em sua vida o seu próprio pensamento, a sua própria emoção, suas próprias ideias e opiniões se tornam uma barreira para o seu funcionamento. Então, no mundo, existem muitos, muitos desafios. Agora mesmo, nós estamos em um momento muito desafiador, certo? Mas você mesmo, as suas próprias faculdades, seu próprio pensamento, sua própria emoção, seu próprio funcionamento de seu corpo, não devem se tornar um impedimento em sua vida. Isso é a coisa mais importante que todo ser humano deveria fazer. O que o mundo vai permitir que façamos ou não, nós não sabemos. Depende dos tempos em que nos encontramos. Veja, hoje, porque você está no século XXI, você está segurando uma raquete, mas provavelmente se você estivesse aqui mil anos atrás, você estaria segurando uma espada ou outra coisa, sabe? Estou dizendo que são os tempos que nos permitem fazer o que estamos fazendo. Então, neste momento, como há possibilidades, há desafios. Nisto, se um ser humano enquanto indivíduo estiver aqui sem fazer com que nosso corpo, nosso pensamento, nossa emoção, nossas energias sejam um desafio por si só, se você remover apenas este único desafio, em sua vida você terá um melhor desempenho. O seu melhor será o melhor do mundo? Não sabemos. Isso está sujeito a várias realidades. Mas o importante é se eu sou o melhor do mundo ou não, isso não é importante. Você está sempre desempenhando o seu melhor. Você nunca é uma barreira para si mesmo. Outras barreiras no mundo nós teremos que atravessar. Essa existência passou por 84 acontecimentos. Isso aconteceu 84 vezes. Nesse sentido, apenas 21 ainda estão tendo algum tipo de existência. 63 eles se foram completamente. Não importa como você vê, mas você pode vê-los como impressões de memória em seu próprio sistema. 84 é um número significativo hoje em nossas vidas, quer estejamos cientes disso ou não. O porquê que 84 é significativo é que a existência passou por 84 acontecimentos. Isso aconteceu 84 vezes, essa é a 84ª vez. hoje, a ciência moderna prova que toda a existência é apenas vibração. Isso não é invenção minha, é um fato científico. Onde existe uma vibração, tem que haver um som. Sim? Tudo bem? Eu estou tentando ir logicamente passo a passo. Existem outros caminhos a seguir, só com isso eu posso fazer você saber de uma maneira diferente, mas queremos ir passo a passo. Onde houver vibração, está destinado que haja um som, não é mesmo? Então, você não é apenas uma vibração, você é um som. Um ruído, melhor dizendo. Aqueles que estão produzindo os sons e aqueles que não estão, todos vocês são apenas um pedaço de som. Isso é o que a ciência moderna está lhe dizendo. E em algum lugar, há muito tempo, alguém lhe disse, primeiro ouve uma palavra e a palavra é Deus. você sabe que eles lhe disseram isso há muito tempo? Um som é uma palavra, não é? Ou melhor, uma palavra é um som. Agora, se eu disser sim, porque você conhece o idioma inglês, você está atribuindo um certo significado a ele. se você não conhecesse a língua inglesa, no seu entendimento, eu estou apenas fazendo um som, não é? Como você não conhece o idioma deles, você está pensando que eles estão fazendo alguns barulhos loucos? Não, eles estão dizendo algo. se eu falar em um idioma que você não conhece, você naturalmente pensaria que estou fazendo alguns sons malucos, não é? Se eu falar agora em Tamil ou em Canará ou em Telugu ou em alguma outra língua que você não conhece, você pensaria que eu estou fazendo algo. você não sabe se estou realmente falando uma língua ou inventando alguma bobagem, não é? Sim. Então, uma palavra é apenas um som. Então, eles disseram que a palavra é Deus porque qualquer um que tenha olhado atentamente para a existência pode ver que o que você chama de criação e o que você chama de criador não podem ser separados. Se você separá-los, a criação deixará de existir. Namaskaram, Sadguru. Há um aumento de chamadas à central de ajuda de fumantes de tabaco tentando deixar o hábito. Apesar de suas melhores intenções, é fisicamente muito difícil deixar de fumar por causa do vício à nicotina, Sadguru, quais são as suas recomendações para essas pessoas nessa batalha? Bem, isso não sou eu. Os médicos especialistas estão dizendo que o vírus, se você o pegar, os fumantes morrem primeiro. Isso deveria ser uma cura? não estou tentando ser cruel com você. Não sou alguém que é moralista e diz, você não deveria fumar? Não estou nem mesmo olhando para isso como uma questão moral, como algumas pessoas olham. É apenas que fazer algo que é contra seu sistema não faz sentido. ouvido. Outra coisa é, suponha que você encontrou o prazer nisso e está fazendo isso, está bem, deixarei isso com você, mas o maior problema para mim é que você se torna compulsivo com coisas simples na vida. Isso é um grande problema para mim. Você está fumando, isso não é um grande problema para mim. Você está fazendo algo compulsivamente, isso é um grande problema. Por quê? Você está jogando fora os benefícios evolucionários que este ser humano tem, que ele pode fazer tudo conscientemente, mas você está escolhendo compulsivamente fazer algo. O que você pode ter adotado como um modismo ou como um prazer, como um simples prazer na sua vida, você gosta de tabaco, você gosta de fumar? Não vou atrapalhar tudo o que estou dizendo é que não jogue fora o benefício evolucionário porque esta Mãe Terra e a natureza têm trabalhado por milhões de anos para lhe trazer este nível de percepção, consciência e inteligência, um cérebro deste tamanho. Quando as pessoas estão usando seus cérebros hoje para ver como fazer um carro que não faça essa fumaça? Você? Você ainda está fumando? O que é isso? De vez em quando, você quer fumar porque você aprecia isso. Deixarei isso de lado, não entrarei na sua vida pessoal a esse ponto. Bem, não faz sentido, mas nem tudo precisa fazer sentido, está bem? Mas você é compulsivo? Isso, não, não. Porque esses milhões de anos de evolução estão sendo desperdiçados desperdiçados em você virando fumaça? Literalmente? Agora, eu deveria largar, eu deveria largar. O que há para largar? Veja, se a fumaça estivesse saindo das suas orelhas, você deveria fazer tratamento? Algo estaria queimando por dentro? Mas você está colocando para dentro e soprando para fora? Não há tratamento? Você apenas tem que tomar uma decisão? Você só pode tomar uma decisão por que você viu aqueles anúncios da Marlboro? Por que você pensou que só seria um homem de verdade quando fumasse? Não, não, não tenho preconceito de gênero. Mulheres também podem fumar, claro. Ah, o que faz você pensar que só homens podem fumar? Não, não, você também pode ser estúpida. Ser estúpido não é só um privilégio dos homens, todos têm o direito. a única coisa é que a estupidez assume muitas formas de machucar várias vidas, mas a forma mais básica de estupidez é que você escolhe machucar esta vida, mesmo havendo dor física e muitas outras coisas envolvidas, ainda assim você escolhe machucar esta aqui. isso não está acontecendo por escolha. Você pode ter começado por escolha, mas depois de algum tempo é apenas uma grande compulsão. Você, eu quero largar isso, eu quero largar isso, não faça isso. Se você deixar algo forçosamente, você começará a fazer alguma outra coisa louca. Uma vez aconteceu, Shankaran Pillai um dia estava saindo do escritório e sua colega de escritório, uma mulher jovem, lhe perguntou, você pode, por favor, me deixar em casa hoje? Ele disse sim, como um cavaleiro, ele a levou, abriu a porta, tudo. Eles estavam no caminho. Quando apareceu um trecho de estrada deserta, ele parou e, de repente, transformou-se num polvo. Quer dizer, ele tinha oito membros. Ele estava todo em cima dela. ela o empurrou e disse, seu idiota, entrei no seu carro pensando que você era um cara decente. O que você está fazendo? Ele disse, desculpe-me, desculpe-me, é que eu parei de fumar. Então, você não faz esse tipo de coisa forçosamente? Se você entender, se você estiver começando a entender que estamos entendendo que um ônibus que sai muita fumaça não é bom, um carro que sai fumaça não é bom, mas na evolução de um automóvel, eles ainda estão naquele ponto onde ainda tem que soltar fumaça. Nem todos eles se tornaram elétricos. Na evolução de um automóvel, soltar fumaça ainda é ok. Estamos trabalhando rumo a um sem fumaça, mas a fumaça ainda é ok, porque a evolução do automóvel ainda não alcançou esse ponto onde ele é totalmente sem fumaça, mas a evolução deste se tornou sem fumaça muito tempo atrás. Ele joga para fora dióxido de carbono, essa é a sua natureza, mas agora você quer inspirar monóxido de carbono ou o que quer que seja. Bem, você apenas tem que ver que isso é estúpido. Assim que você enxerga que algo é estúpido, você não tem que largar, isso irá desaparecer. Neste momento, você está se sentindo um pouco... Você acha que é muito esperto fazer isso? Especialmente quando você tinha 14, 15 anos de idade, quando você fumava, você pensava que realmente estava fazendo algo legal? Então, qualquer que seja a sua idade agora, se você entender que isso é uma coisa estúpida, o que está fazendo, você não tem que largar, isso vai simplesmente desaparecer, porque você não gosta de ser estúpido. A menos que seja constantemente sustentado pela fonte da criação, esse processo de criação não pode continuar nem por um momento, porque a criação não é algo pronto, ela é algo em andamento. Sim. Você é algo em andamento ou você é algo pronto? Espero que você não seja algo pronto. você é um processo contínuo. Sem o envolvimento da fonte da criação, como a criação seria um processo em andamento? Ela está constantemente envolvida, não pode ser separada. Então, é por isso que eles disseram, primeiro houve uma palavra. Isso significa que desde a existência total não manifestada, quando ela começou a se manifestar, a primeira coisa que aconteceu foi um som. Até os cientistas concordam que foi uma grande explosão. Uma explosão significa um som, certo? na Índia, isso é lindamente expresso. O primeiro e único Deus que existiu naquela parte do mundo foi Rudra. Rudra significa literalmente alguém que ruge, um rugidor. Então, o porquê de o chamarem de Rudra é que esse é o princípio da criação, porque foi um rugido. Os cientistas chamam de explosão. Agora, os cientistas estão desistindo da teoria da explosão, da teoria do Big Bang, e eles estão dizendo que houve uma série de explosões. Então, um físico muito popular no momento que escreveu livros muito populares, recentemente ele escreveu um livro, eu não li, eu o conheci, ele escreveu um livro chamado Endless Universe, sim, Universo Sem Fim. A ciência sempre acreditou que tudo tem um começo e um fim. Agora, os físicos estão falando sobre o Universo Sem Fim. O sistema do Yoga sempre falou sobre um universo em constante expansão. Pela primeira vez, físicos de alto nível estão começando a reconhecer que não há um começo nem um fim. É um universo sem fim. Essa é uma teoria popular, atualmente em discussão na comunidade científica, de que o Universo pode ser infinito. isso. Então, quando eu estava conversando com ele, eu perguntei, é possível que não tenha sido uma explosão, mas foi um rugido? Um rugido contínuo? Ele pensou sobre isso, analisou várias coisas e depois disse, é possível? Talvez não tenha sido apenas uma explosão, foi um rugido? Isso não aconteceu em um instante. Ele rugiu por um certo período de tempo e lentamente a criação começou a acontecer. Portanto, a primeira forma, o primeiro Deus era conhecido como o rugidor. Rudra significa o rugidor. Então, eu perguntei, quantas vezes você acha que ele poderia ter rugido? ele disse, não podemos dizer, não podemos dizer porque não temos como saber quantas vezes, mas, obviamente, ele rugiu mais de uma vez. Então, eu disse, algum dia, se sua pesquisa o levar até lá, mantém isso como uma referência, ele rugiu 84 vezes. ele perguntou, como você sabe? Com que base você está dizendo? Eu disse, ao olhar o meu sistema, eu estou dizendo que a criação rugiu 84 vezes e continuará rugindo ainda mais, muito mais vezes. Ela rugirá no máximo 112 vezes. Quando ela rugir pela última vez, então, não haverá começo nem fim, será uma criação perpétua. Isso está muito longe, mas eu disse a ele, mantenha-se 84 como uma espécie de referência e você tem máquinas e a matemática, eu não aprendi quanto é 1 mais 1, você aprendeu todas essas coisas, você trabalhe nisso algum dia, algum dia, se você chegar a um número, chegará a esse número, que será 84. como isso é possível? Ele perguntou. Eu disse, veja, se você cortar uma árvore hoje, as pessoas olham para os anéis da árvore e falam a respeito nos últimos mil anos, quando ocorreu uma seca, quando houve chuva excessiva, quando ocorreu um incêndio, tudo certo? Se você dissecar esse sistema com sua consciência, a própria história dessa criação está escrita nele. 84 vezes a criação rugiu. Estamos nesse oitagésimo quarto rugido. O que aconteceu como resultado desse oitagésimo quarto rugido é onde estamos. Das 84 criações que aconteceram, 83 aconteceram. Esta aqui está acontecendo. A partir destas, à medida que a criação é um acontecimento em andamento, a dissolução também está em andamento. Assim, o processo de dissolução começou para algumas criações e elas começaram a se dissolver e dissolver e dissolver. Destas, apenas 20 ainda estão em processo de dissolução, em diferentes níveis de dissolução. As outras estão completamente destruídas, exceto que você pode olhar para elas em sua consciência, olhar para essa criação porque de alguma forma ela contém o resíduo ou a experiência de tudo isso. Assim como você leva sua experiência de vida para tudo o que faz, o processo de criação também carrega a experiência de cada criação para a próxima e a próxima, embora sejam completamente diferentes, embora possam ser completamente diferentes. veja, você foi para a escola e jogou futebol e isso foi há 25 anos. Agora, de repente, você tem 45 anos e um ladrão entrou na sua casa. Quando um ladrão entra na sua casa, você não irá ficar assim. Você fará assim? Por causa do seu jogo de futebol, de repente, algo que você esqueceu completamente em algum lugar do seu sistema, isso aparece. Você chutou o ladrão como uma bola de futebol, não como um chute de karatê ou um chute de kalaripayatu ou outra coisa. portanto, a experiência, você pode ter jogado futebol por apenas um mês, talvez três meses, mas essa experiência, em algum lugar, o resíduo dessa experiência ainda está enraizado em você e encontra expressão em outro lugar, em um espaço completamente não relacionado. É assim que você cresce o tempo todo. É isso que chamamos de karma. Portanto, esse é o karma individual que estamos falando. Mas existe um karma universal, existe um karma da própria criação, porque a própria criação é um karma, não é? O ato da criação não é um ato? Ato significa karma, é um karma. O resíduo desse karma está sempre se movendo para a próxima fase da criação e para o próximo nível da criação. Assim, um total de 84 criações aconteceram, ou 83 aconteceram, a 84 está acontecendo. Nessas, as mais antigas conseguiram se dissolver completamente, elas existem apenas em termos de impressão experiencial, não é? Seguinte, mas elas não têm um status vivo. Mas as 20 anteriores a esta ainda têm níveis diferentes de status de vida. Algumas se tornaram muito, muito tênues, outras são um pouco mais fortes, outras são um pouco mais fortes, algumas são quase reais como esta. Elas são quase como esta, mais estão em processo de dissolução. Seu processo ativo de criação não está acontecendo, isso é tudo o que significa dissolução. Veja, nesse momento, o que a morte significa para você é, quando você é uma criança, o número de novas células que você está produzindo, se digamos que em um ano você está produzindo 100 bilhões de células, quando você completar 35, isso diminui um pouco. quando você completar 45 anos, diminui um pouco. Quando você completar 55, diminui mais. Quando você completar 75, diminui ainda mais. Chega um momento em que o que você está produzindo e o que está morrendo, o que está morrendo é mais do que aquilo que você é capaz de substituir. Então, é assim que a velhice está acontecendo. Exatamente o mesmo processo está acontecendo com a criação. A dissolução está sempre acontecendo. mesmo aqui, a dissolução está sempre acontecendo, mas uma nova criação está acontecendo, então por isso ela está vibrantemente ativa. Essa nova criação diminuiu e parou. Então, ao longo de uma fase, durante um período de tempo, isso apenas diminuiu, apenas a dissolução começou a acontecer e depois de algum tempo, só restaram impressões de memória. Nenhuma impressão viva existe. Então, nesse sentido, apenas 21 ainda estão tendo algum tipo de existência. As outras 63 restantes, seja lá o que for, 63, elas desapareceram completamente. Você não pode vê-las em nenhum lugar, não importa como você vê, mas você pode vê-las como impressões de memória em seu próprio sistema, porque essa impressão e essa experiência ainda estão aqui. E aí, Obrigado.